Eu quero que você coloque, por favor, só até para eu ver, double check, que o lance do passado slide vai funcionar. Que eu testei, mas eu... Tá, então tá o seu share. Você tirou, você tirou. Tá na minha agora. Ah, começa com você, então. Começa comigo, aí eu tiro e você... E você coloca. Faltam dois minutos, a gente começa seis pontualmente, tá? Perfeito. É bom, né, esse tempo, esse tempo da... Imagina a gente começar uma reunião na hora, seis horas. Que delícia, né? Eu tenho sido pontualíssimo. Você vê, às 17h30, eu cliquei no link que vocês mandaram aqui, mas pronto. Eu também. Não tem a desculpa do trânsito, não tem a desculpa da interferência. É muito bom, né? A gente fica tão mais produtivo. É impressionante também com esse tempo, né? Do não deslocamento, do não... É, eu vejo meus filhos aqui... É, até intenso demais. Eu vejo meus filhos aqui... A minha filha é treinida a Johnson e meu filho está fazendo engenharia no Isper, né? Mas, assim, os dois têm uma dedicação de tempo, a trabalho, a escudo, que é uma coisa descomunal. Os nossos filhos, né, Chacon? Pois é. Você acha que o seu filho ia sair como? Ah, bom, sem dúvida, né? Tal pai, tal filha, tal pai, tal filha. Exato, eles viram o trabalho. Mas, assim, eles ficam... Sexta-feira agora, minha filha tinha marcado alguma coisa online com o grupo, e nada dela sair lá do escritório, nada de sair. Pô, saí de lá oito e meia da noite. Quer dizer, assim, a turma tem se dedicado bastante. Super. É, eu vejo pelo meu também aqui. É engraçado, né? Esse tempo em casa, né? A gente vê a dedicação. A gente vê a dinâmica. Olha, Laísa, a gente está na sua. Para de trabalhar. Na hora que você falar que tem que começar, a gente... Acho que falta um minuto, não sei. Talvez ou vai bater as 18h. Falta um minuto. Falta um minuto. É 6 o'clock. O meu relógio fala. É 6 o'clock. Então, vamos começar. Vamos lá. Deixa eu só confirmar aqui. Então, estamos começando. Ana, só um comentário. A Ju falou que a plaquinha que dá, você está tentando um pouquinho. Se você puder deslocar a plaquinha, a sua cadeira vai aparecer melhor. Aí, peraí. Deixa eu ver aqui. Está ótimo. Bom, então vamos começar. Acho que as pessoas vão entrando aos poucos também. Então, primeiro, boa noite para quem já está aqui com a gente. Bem-vindos à nossa segunda aula do Chipping Insights. Essa série de aulas é parte da iniciativa que se chama Chipping Insights, que é na Clope Alage Criaram, para trazer conteúdo com transparência e inspiração nesse Chipping Point, ou seja, nesse ponto de virada da humanidade. Para essa série de aulas, a gente combinou uma série de conversas com pessoas inspiradoras, com líderes do mercado. Na semana passada, a gente teve o Marcos Alpozo. Essa semana, a gente tem com a gente o Fernando Chapon. E nas próximas três sextas-feiras, a gente já tem outros encontros. Está aqui a programação completa. O tema da nossa aula, hoje, é Construindo Relevância em Tempo de Frito. E aí, aqui com a gente, está a Ana Couto e o Fernando Chapon. Para quem não conhece... Boa noite. Olá, Dóra. Olá, Dóra. Para quem não conhece, a Ana Couto é fundadora de senhor da Ana Couto e da Laje. Ela é designer formada pela PUC, com especializações pelo Pratt Institute, pela Kellogg e por Harvard. E o Fernando Chapon, também formado pela PUC, só que matemático, com especializações em tecnologia e gestão de negócios. Atua no varejo, mas foi no mercado financeiro, onde dedicou a maior parte da sua carreira, não é, Chapon? Passando pela Redicar, pela Credicart e pelo Itaú, e agora está à frente da PEC. Bem-vindo, Chapon. Nós conhecemos... Conheci como cliente, não é, Chapon? Foi sempre um prazer. Trabalhar para você, com você, sempre uma pessoa muito especial e a gente está muito feliz de estar aqui com você hoje. E não sabia que você era matemático. Uau! Ana, Ana, querida amiga. Eu lembro a primeira reunião nossa, há muito tempo atrás, a gente discutia o card design, na época de Credicart, e isso lá se vai, talvez mais de 20 anos. Exatamente. É um prazer estar com todos e todas. É uma honra estar aqui ao lado da Ana, Laís. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada pelo aceito e convite. Uma honra nossa. Prazer. Nosso encontro vai durar uma hora, então a gente tem a nossa agenda. Eu queria já combinar com quem está assistindo, a ideia é fazer uma conversa. Então, o chat, tanto do Zoom quanto do YouTube, estão abertos. Por favor, mandem seus comentários e suas perguntas. No final de cada capítulo, eu vou trazer os principais comentários, a gente vai enriquecer a conversa. E no final, a gente vai ter 10 minutos de perguntas e respostas com a Ana e com o Chacon. Então, por favor, vão mandando as suas colocações e a gente vai ler aqui no final. E aí, como tudo que a gente faz na ASEI e na LAZ, a gente trouxe hoje reflexão, conteúdo com reflexão e framework. E também essas dinâmicas de cocriação, também pra funcionar um pouco com a conversa com vocês. Então, a gente vai ter três momentos onde a gente vai fazer enquete de perguntas rápidas pra vocês, pra todo mundo conseguir participar. É isso. Então, eu vou parar o chat pra você dar, tá? Agora eu vou dar. Vamos lá, as tecnologias. Então, a gente já... Falamos aqui do nosso programa, né? É muito bacana estar refletindo sobre valor. A gente vem falando de valor há 25 anos. A gente tem sempre esse desafio. E, nesse momento, um momento tão delicado, tão interessante ao mesmo tempo, a gente achou que seria muito bacana a gente compartilhar isso com pessoas tão especiais que têm uma experiência de mercado enorme. Está numa hora de reflexão profunda, né? Dentro dessa nossa visão do PAN, como prefixo que desina todos, a totalidade. E a totalidade, nesse momento, é uma totalidade muito coletiva. Então, reforçando o que a Laís falou e que o Chocon também, vamos fazer disso uma conversa, uma conversa estruturada, como a gente gosta de fazer, e reflexiva pra gente sair disso diferente. Eu falei na última aula, mas acho que vale sempre a gente trazer isso, que estamos numa pandemia de várias esferas. A gente está, eu acho que, numa conjunção de pandemias que fizeram questões que já vinham acontecendo no nosso planeta, né? O acesso de informação, uma questão de saúde, saúde mental, saúde física, a economia com tantas derivadas de construção de valor, de zebras, startups, investimentos, e a política que no nosso país consegue aí ser bastante caótica e não ajudar nesse momento. Mas também acho que é um reflexo do país, né? E o país sempre, assim, quando a gente está em crise, todos os nossos lados bons e maus ficam bastante aparentes. A gente continua nesse cenário complexo. A gente fez umas fotos aqui, todo mundo mandou umas fotos de como é que estava o nosso dia a dia. E o Danilo compilou aqui isso, e é um pouco o nosso dia a dia aqui. Isso aqui é uma foto do Foz com os filhos trabalhando em casa. Então, aqui são fotos que a gente vem compartilhando. Estamos fazendo de tudo o que sabemos, né? E procurando luz nesse momento, mas sabemos que há muita luz daqui para frente. E sempre que entra um raio de sol na nossa janela, é um momento bom de reflexão. Entendemos que as coisas não controlamos, e é bom quando a gente não está no controle, principalmente nós, executivos, que fazemos muitas coisas. Mas o tema de hoje não é o que a gente não controla, mas sim o que a gente pode fazer por elas, as coisas que, de fato, a gente controla. E, sim, a gente constrói valor, e esse é muito da nossa... De por que a gente está fazendo isso, para inspirar as pessoas, para pintar, para trazer novas ideias, para criar música, bater tambor. A gente nunca bateu tanto tambor em janela, que eu acho que é um movimento muito bonito também, esse compartilhar pelas janelas. É um momento interessante. E, com certeza, a gente vai sair dessa transformado. Antes, o Chacon estava falando que teve uma questão de saúde, o Chacon com 50 anos, eu também tive uma questão de saúde. E, quando a gente tem um problema de saúde, a gente fica tão reflexivo. E é um momento tão rico quando as pessoas falam que a doença é um presente, e a crise também é um presente. Então, vamos ver o que a gente consegue aqui fazer. E sempre seguindo muito focado no que a gente acredita. A gente é criativo, somos extremamente corajosos nesse momento, todos somos empreendedores e positivos, porque acho que todo mundo que é empreendedor e quer construir propósito no mundo tem que ter positividade, tem que ter coisas boas. Então, a gente vai começar com o nosso primeiro exercício para sentir como é que está o grupo, que é um exercício do check-in, que é como você está hoje. E todo mundo responde, porque a gente acredita no coletivo. E a gente quer entender como é que cada um está se sentindo. A gente tem esses memes, os memes agora são a nossa realidade pelo WhatsApp. E a gente queria entender, vocês pegam esse Chacon aqui e vamos responder aqui. Se vocês estão se sentindo sem ar, com ansiedade louca, exaustos no final do dia, super malhados com os nossos cachorros aqui, enlouquecidos com o trabalho, mais do que nunca, ou estão sempre procurando a conexão que não está fácil de achar. Então, a gente vai fazer o Mente e aí é o nosso momento aqui de entender quem está com a gente aqui nessa conversa. E vocês que entrarem pelo CareCode, espero que todo mundo saiba aqui como é que é só botar na tela e aí a gente tem o nosso código. E é uma pergunta rápida para a gente fazer o nosso check-in emocional. A gente diz que hoje, dentro desse momento em casa, o check-in emocional é um momento muito importante nosso de estar conectado emocionalmente com as pessoas. E eu vejo até no nosso time, quando todo dia a gente faz, agora três vezes por semana, como você conhece mais as pessoas também que a gente trabalha, que muitas vezes a gente trabalha anos com alguém. Eu trabalhei antes com o Chacon e não sabia que ele era matemático. Agora eu vou aprender. Então, é bacana esse momento. Então, vocês estão dando oi aqui nos casos e a gente tem pessoas de Brasília, do Rio, de Pim da Manhã, de Brasília, Fortaleza e São Paulo. Acho que foram esses que estão dando oi. Sorocaba, maravilha! Então, vamos lá. James, você vai passar aqui. Como é que estão? Olha lá. Então, a galera continua. Estamos desesperados aqui, ansiosos. E estamos trabalhando para caramba. É verdade. É curioso isso, da gente estar em casa e o tempo virou um tempo muito linear. A gente não tem tempo de deslocamento, a gente não tem o tempo do cafezinho. Então, eu me sinto assim também, trabalhando bastante. Trabalhando bastante, o exausto ganharam aí, by far, não é? Exausto ganharam. Então, temos ainda que aprender a lidar com a sugestão. Qual é o seu check-in aqui, Chacon? Como é que você está vendo aqui? Olha, engraçado, eu estava pensando em como eu responderia essa pergunta. Eu diria que eu não responderia uma vez só, porque tem períodos aqui em que eu tenho trabalhado bastante, tem períodos em que eu consigo me dedicar a dar uma alongada, a dar uma relaxada, aproveitar melhor o tempo, mas não me sinto sufocado, não, em bote-se alguma, e tampouco exausto. Também não. Também. Eu acho que eu fico no 2 e no 3 e no 4. É, por ali. Por ali. Mas tem dias que dá um desespero, quando você vê o Jornal Nacional, atualmente já não tem mais visto. É lamentável que a gente tenha colocado o país numa crise política enquanto a gente tem coisas tão sérias para cuidar. Mas, por outro lado, a gente aproveita o período onde as pessoas estão com a sensibilidade tão elevada e consegue, como você disse, conhecer as pessoas mais próximas que às vezes não conhecia, consegue ter aproveitado a sua própria sensibilidade para tirar um proveito do momento também. Sim, sim. Vamos lá. E por isso que a gente está aqui compartilhando ideias, propostas. A gente acredita muito em método, método como uma forma de você construir valor nesse mundo VUCA. E o nosso propósito sempre foi desde que morei lá nos Estados Unidos e que olhei o Brasil como um país incrível, como uma oportunidade enorme de construção de valor. A gente precisa refletir. A gente sabe que nunca foi fácil. E, quando a gente tem uma crise dessa com tantas questões brasileiras, a gente entende e tem que procurar as razões de por que é tão complexo a gente construir valor num contexto como esse. Mas, antes desse contexto, o VUCA já vem falando do século XX e no começo do século XXI, que tudo está muito volátil, incerto, complexo e ambíguo. Essa foto a gente já usava, esse slide, já há mais de quatro anos atrás, em que a gente tem a liderança política, a gente tem a questão da responsabilidade do gênero, do social muito forte. A gente tem a responsabilidade sobre o planeta e a gente tem a responsabilidade também sobre o econômico, sobre as unicórnios e como é que a gente lida com tudo isso. E aqui é um ponto, esse é um ponto com o Chacon que é interessante, e a gente já vem trabalhando muito, falando muito disso. A gente é a nona maior economia do mundo e a gente não tem nenhuma marca nas 200 mais valiosas e qual é a mais valiosa nas 206 aqui dentro desse ranking? É o Itaú, que vale oito bilhões aqui. E aqui é uma reflexão nossa, até o Chacon tem um ponto de vista em relação a isso, Chacon, acho que vale você compartilhar um pouco. As maiores empresas de brand valuation do mundo têm um critério para definir quando uma marca participa de ranking global, que é ter as receitas vindas, oriundas de cerca de 30% das receitas oriundas do país que não o país de origem da sede. Então, quando você vê muitos dos rankings globais emitidos, você vê que você não encontra a marca brasileira e esse critério elimina as marcas brasileiras. Porém, endossando o que você está trazendo como ponto, se nós pegarmos os valores das marcas brasileiras e tivéssemos que fazer aquele, não sei se vocês lembram do efeito do preço McDonald's para você fazer a correlação, para você não ficar preso a uma variação cambial, ainda assim você vê as nossas marcas muito abaixo do local de onde elas poderiam estar, quando você vê empresas tão grandes, tão robustas, tão rentáveis como nós temos no Brasil e elas não ocupam posições de destaque como elas ocupam em outros lugares, poderiam ocupar em outros lugares do mundo. Então, a gente tem de fato uma oportunidade e tem dinheiro na mesa e há de se explorar essa oportunidade. E por que também nós não temos marcas que atuam globalmente, como Mazara, por exemplo, como marcas italianas, como marcas, enfim. Então, a gente tem de construir marcas que tenham uma proposta de valor globais, porque o mundo está globalizado. Então, a gente sempre faz essa pergunta para os nossos clientes e para quem trabalha com a gente, por que a gente deixa tanto valor na mesa? E aqui a gente tem uma visão e aí a construção do framework no sentido de como é que a gente constrói uma maneira de pensar que ajude nessa construção de valor e a gente tem essa construção das ondas, em que a gente vem trabalhando com a visão de branding como estratégia de marca há 25 anos, mas aqui a gente entende, a gente fez uma evolução da nossa proposta também, que branding não é estratégia de marca, mas branding, sim, é construção de valor quando alinha a marca à comunicação e o negócio, o negócio sendo a sua oferta de produto e serviço, a comunicação sendo o que você fala e a marca sendo quem você é. Isso que eu acho que tem um frame interessante que a gente vem evoluindo nesses últimos anos que ajuda os nossos clientes, o grande ou o pequeno, a transitarem com isso. E um ponto central dessa conversa também é a questão do propósito. A gente vê propósito e também o branding como um conceito, mas, na verdade, o propósito dentro da nossa visão é o seu talento a serviço do mundo, a forma como você impacta positivamente o mundo. Não tem mais espaço, ao nosso ver, a ter empresas que não sabem por que elas existem ou se elas têm um impacto negativo, se elas poluem, se elas são mal, tem um produto, tem uma oferta que não tem relevância. Então, o propósito, assim como para a pessoa, para as empresas, é o meu talento, entendimento de quem eu sou de uma forma dirigida, de uma forma positiva, impactante. Então, isso para a gente é muito importante. Pode, por favor. Uma contribuição que acho relevante aqui. Acho que, dentro das organizações, de maneira geral, há uma preocupação muito grande do que eles fazem e o como eles fazem, mas não há uma preocupação do porquê eles fazem, que é a razão de existir da organização. Se, de fato, as empresas tivessem clareza do papel delas, onde elas estão inseridas, o que elas propõem como algo que cause impacto ou que cause transformação na sociedade, acho que esse significado faria com que as marcas ganhassem mais valor. Então, acho que ainda há, hoje, muitas empresas preocupadas no quê, no como e poucas empresas olhando no porquê de uma maneira verdadeira, de uma maneira sincera, que envolva, engaje todos os colaboradores e, de dentro da organização, vá para toda a sociedade. Que essa reflexão do quem eu sou enquanto marca, o que eu faço enquanto negócio e como eu falo. Ficar só no falo, a gente não constrói valor. E aí, dentro dessa visão que a gente traz, que acho que é importante, olhando marca, negócio e comunicação, são as ondas de construção de valor. O hard sell, que o produto é no centro, custo-benefício transacional. Então, todo mundo precisa surfar isso, surfar bem, obviamente, a empresa precisa ter lucro, a marca precisa ter awareness e vender é importante, mas não é suficiente. A gente precisa entender que as marcas, o negócio, as marcas têm que ter uma relevância na minha vida, o negócio precisa construir valor e a comunicação tem que ter uma conexão emocional, porém, dentro dos desafios do século XXI, isso também não é suficiente para construir valor. as marcas precisam ter um propósito, que é isso, a minha visão positiva do mundo. O negócio precisa estar inserido dentro de um ecossistema de valor, então você precisa entender mais do que uma cadeia, mas você precisa entender o ecossistema e a comunicação precisa engajar. Então, olhando o nosso framework de construção, a gente está ajudando bastante a essa reflexão, não é ou uma onda ou outra, mas é, de fato, como é que você faz bem as três ondas? Eu acho que é uma coisa superimportante da gente estar compartilhando aqui com vocês. E aí, trazendo, como essa visão de futuro é importante também, que o futuro é tão VUCA, se a gente não tiver clareza sobre isso, a gente não consegue navegar sobre o negócio. Então, por exemplo, trazendo a visão do Lego, Builders of Tomorrow, que tem como slogan, mas o propósito é inspirar os construtores de amanhã. Então, é interessante como é que você vê as três ondas aqui, a onda, a onda, do hard sell. Eles fazem brinquedos, há 30 anos atrás só faziam brinquedos de plástico, mas dentro da visão de construção de valor do futuro, eles hoje fazem jogos, conteúdos divertidos e educativos. O papel na minha vida são brincadeiras que incentivam a imaginação, a curiosidade e os engenheiros do futuro e a visão do mundo. São pessoas habilitadas para os skills do século XXI. A gente tem até schools corporativos que o Lego inventou para as corporações brincarem e construírem valor. Então, é muito interessante a gente ver como é que eles, nesse mundo, atuando de uma forma muito clara do propositivo de construir os engenheiros do amanhã, conseguem estar, nesse momento, fazendo coisas relevantes e consistentes. Então, eles têm até o Lego arco-íris, fizeram as máquinas, 1.300 face visors, porque eles podem fazer isso no momento. Então, é um contexto de propósito alinhado com o contexto do corona. Uma outra empresa que faz isso bem, olhando isso, uma empresa de carro, mas que não está dentro do frame do carro, é a Tesla. O propósito não é vender carro, mas acelerar a transição do mundo para a energia sustentável. E como é que a gente vê isso também nas três ondas? Eles têm carros elétricos com tecnologia de performance design, têm o papel na minha vida, que são os carros do século XXI, que são quase um software, e têm a visão de mundo também com energia. E o que, nos tempos de corona, tem essa briga agora com o Elon Musk, que é abrir a fábrica na Califórnia. E até perguntei para a Laís, que a Laís mora nos Estados Unidos, não é, Laís? O quanto desse conflito que no Brasil tem um conflito tão político, como é que o Elon Musk está lidando com o fator que ele quer abrir a fábrica, ele disse que vai tirar a fábrica da Califórnia, porque tem um lockdown e a Califórnia foi o lugar que menos morreu gente nos Estados Unidos, versus 80 mil mortos nos Estados Unidos, que para um país líder como esse é uma certa vergonha. E a Laís, você quer falar, Laís, como você me respondeu a isso? Eu acho que é engraçado esperar isso do Elon Musk, que é tão moderno e tão para frente, essa postura, mas o que a gente tem visto aqui muito é como os códigos do país refletem. Todas as conversas aqui no final do dia vão para o que eles consideram o elemento básico da nação, que é a liberdade. Então, qualquer coisa que os americanos entendem que vai tirar a liberdade deles é uma ofensa profunda. E aí, uma coisa que eu tenho notado que no fundo é a liberdade que as pessoas estão mais se referindo, é a liberdade do consumo, inclusive. me surpreendeu, que é como assim eu não posso ir na loja comprar tinta? E o que dá para comprar tinta pela internet? Então, as pessoas estão sentindo as dores das coisas que elas têm que abrir mão como indivíduos, sem o olhar do coletivo tanto. Óbvio que não todo mundo e óbvio que não em todo lugar, mas as pessoas estão resistindo tão pouco com essa lógica. É curioso, porque está dentro da crença do país, que a individualidade é uma máxima, mas ao mesmo tempo a questão do coletivo é uma questão forte agora. Então, a gente queria também entender de quem está assistindo a gente, tanto pelo Zoom como pelo YouTube, como é que as empresas que vocês trabalham estão nessas ondas do hard sell. Então, tem um produto no centro, tem awareness, tem lucro, mas tem também marcas relevantes que criam valor em conexões emocionais e que estão na terceira onda do brand, que tem um propósito claro, tem uma construção de ecossistemas e engajam. É um segundo exercício que a gente vai fazer. Para quem estiver entrando, dá para entrar direto pelo QR Code ou só entrar no mente.com e colocar esse código aqui. Para quem não gosta de QR Code, tem os dois. É, tem os dois. Ana, enquanto os resultados não vêm, a Suzana Barbosa comentou que a atitude do Elon Musk é péssima e a Juliana está perguntando para vocês que marcas brasileiras vocês acreditam que surtam bem as três ondas de cabeça, assim, o que que vem? Eu queria fazer um comentário rápido sobre a atitude péssima que ela colocou do Elon Musk. No fundo, no fundo, você vê que o fato da Tesla ser uma empresa nascida e criada nos Estados Unidos faz com que ele tenha um drive muito grande de entender a cultura local e a influência das decisões dele na cultura local. E ele trabalha o propósito dele de uma forma que ele se orienta pelo impacto que ele vai gerar considerando a cultura local. Só que a Tesla é uma empresa global. A polêmica que ele levanta quando ele deixa uma bola dessa quicando é uma polêmica que pode, macular a marca dele de alguma maneira e fazer com que o produto dele em algum momento seja aquele produto que alguém fale olha, é muito tecnológico, é muito moderno, é super atual, é super de vanguarda, mas esse cara ele não fala a mesma língua que eu. E se isso acontecer é péssimo para a marca dele. Eu acho que por mais que a gente saiba que as marcas não têm elasticidade para falar com todos os públicos, a gente ainda acha que eu entendo que o respeito que a marca deve ter a esse coletivo deve ser mais importante do que o sucesso local que ele pode ter com a atitude dele em querer abrir a fábrica respeitando a cultura local. Então, esse é o meu comentário. Marcas brasileiras, eu acho assim, no Brasil você tem algumas marcas fazendo uma boa lição de casa do ponto de vista de propósito, do ponto de vista de concretização do propósito e aqui eu vou trazer a minha visão e espero que vocês consigam entender que ela é imparcial por mais que ela não pareça, mas, obviamente, eu tenho uma tendência a olhar e encaixar o Itaú nessa lista por todo o trabalho de consistência de 30, 40 anos de construção de marca, de respeito aos códigos de marca, de respeito aos seus valores, à essência característica e o pensamento dos acionistas nas suas atitudes, a coerência das suas atitudes, estamos falando de uma marca que doou um bilhão de reais que talvez foi a maior doação que tem acontecido no nosso país até hoje, uma empresa que fez uma alocação, um resultado, entregou um resultado no primeiro trimestre coerente com o momento em que nós estamos passando, acho que você vê todas as atitudes de marca muito coerentes, todas as atitudes executivas muito coerentes, mas eu vejo o Boticário como uma empresa bastante interessante, eu vejo Porto Seguro como uma empresa muito respeitada e que tem uma oportunidade até de ocupar mais espaço na cabeça e no coração das pessoas do que ela ocupa hoje, Natura, Natura é uma empresa que naturalmente aparece, então, não são poucas não, se você fizer um exercício nós vamos chegar em outras mais aí, mas o Brasil vem fazendo a sua lição de casa, e a gente fez, a gente faz esse que a gente chama do TIP Index, em que o consumidor mede como é que essas empresas estão nas três ondas e é impressionante como a terceira onda do propósito, que o sistema é muito valorizada pelo consumidor brasileiro e como essa visão global já está chegando aqui, porque a gente tinha muitos clientes que falavam assim, isso é coisa de americano, falar de propósito, e isso não é mais uma realidade, isso é uma realidade global, eu acho isso uma coisa bem interessante. Só para lembrar quem cita ainda como propósito algo que está fora de escopo, o presidente de um dos maiores fundos de investimento do mundo, que é o BlackRock, ele coloca claramente a visão dele de empresas com propósito, de empresas que entendem que isso não briga com o lucro, são empresas que têm significado e que se conectam com as pessoas através desse significado. Então, se o maior investidor do mundo enxerga dessa forma, eu acho que essa barreira vai ser rompida muito rapidamente. Sim, sim. A conta, você tem que responder uma pergunta que veio do YouTube e que era justamente isso, de como diferenciar as empresas que têm valores reais das que usam o propósito para se beneficiar e lucrar mais. E a conclusão é que, na verdade, não precisa ser uma coisa ou outra, essas duas coisas se ajudam. Perfeito. E veja, as empresas que constroem um propósito para tentar lucrar mais, mas que não seja verdadeiro, ela vai lucrar mais por pouco tempo. Exatamente. Com certeza, o oxigênio vai acabar mais rápido. Sem dúvida. A verdade, ela dura... Você pode mentir por algum tempo, você vai enganando as pessoas e você vai conseguindo obter algum resultado, mas a hora que a verdade, a realidade aparece, aí eles vão ver que o propósito não é verdadeiro e as coisas não vão adiante. Ela perde o significado para as pessoas. mas é legal aqui ver também dentro desse nosso quiz aqui que tem muita gente surfando bem, todas acima de três. Acho que, olhando isso há dez anos atrás, é bom a gente reconhecer que o mercado está evoluindo. Isso acho uma coisa super importante a gente reconhecer que estamos evoluindo como gestão desse valor do intangível e está bastante interessante. Então, bom saber disso. Vamos continuar aqui nessa nossa visão ainda de VUCA, mas ainda falando de instrumental de gestão de valor, desse VUCA, é o quadrado que a gente está vivendo e que a gente está com um período de muita pouca visibilidade, mas que a gente precisa fazer algo. Acho que essa analogia da visibilidade pouca é real, a gente tem feito, hoje eu estava até em uma reunião que já estava pensando no plano de comunicação da saída. A gente não sabe quanto tempo vai ficar isso. Acho que a duração dessa epidemia, dessa pandemia, o fato dela ser longa e muito instável, acho interessante isso. Acho que isso pode nos trazer mais reflexão. E aí, para construir valor, também a gente precisa, o Chacon já falou, mas a gente vai falar um pouco disso também, de disciplina e consistência. E aí, como é que a gente traz disciplina e consistência para a nossa realidade, para avaliar também o que a gente constrói? Então, quando a gente está falando que a gente quer construir marcas icônicas, e qual é o conceito de marca icônica? É que ela tem alta diferenciação, muita relevância, singularidade, do seu ponto de vista e consistência, a gente vai trazer uma reflexão aqui para vocês também, que eu acho que é bastante legal de vocês fazerem em relação às empresas que vocês trabalham, ao negócio que vocês têm, que são marcas que a gente vê às vezes desestruturadas, que a maioria do mercado está uma sopinha de coisas, padronizadas e clichês, proprietárias e diferenciadas, que já viram referência entre os pares, e as que sobem lá no icônico, que são referências para todo o mercado. Ela não necessariamente tem tamanho, mas depende muito da forma que a gente faz. Então, olhando aqui, por exemplo, empresas e isso com a tecnologia da digitalização, da comunicação dos 160, das milhões de pontos de contato que a gente tem, a gente vê muito isso, faz um brand blitz da marca e a gente vê tantas coisas em consistência, sem equity, sem nenhuma diferenciação, falando muito de preço, mas sem construir território de marca. A gente tem algumas marcas, e aqui a gente está usando exemplos genéricos, que constroem muita categoria, ficam meio padronizadas e clichês. Então, se você tirar o logo, você não consegue entender que marca é essa, ela não tem equity o suficiente para construir território. Tem as marcas que a gente chama de proprietárias, elas têm equity próprios e são diferenciadas por isso, então elas conseguem transitar no 360 dessa comunicação digital e com tantos pontos de contato de uma forma mais relevante, mais diferenciada. E tem as icônicas que a gente traz aqui de novo para a gente aprender, que a gente sempre fala, e acho que o Chacon tem muito mérito nisso, que quando a gente sabe que o Itaú vem, é uma comunicação que às vezes nem tem o logo, mas que a gente sonoramente tem a reflexão, tem o storytelling que é consistente, tem a forma visual e verbal, tem vários pontos de contato que ficam inconfundíveis. Então, essa é uma reflexão que a gente quer trazer, que acho que vale com a sua fala aqui em termos dessa disciplina da gestão, que acho que tem um aprendizado grande por parte do Itaú. Perfeito. Acho que é uma marca, primeiro, porque tenho um carinho extraordinário por ela, por razões óbvias, mas acho que se observarmos ao longo da história a forma como a marca se apresenta em todas as situações, você vê muita coerência e muita consistência. Então, você tem códigos de marca presente em tudo, você vê o laranja, você vê a trilha sonora, você vê o tom de voz, o olho no olho, são códigos de marca que é como você disse, a gente tem um filme que o Itaú lançou há um tempo atrás quando ele ganhou um grande prêmio, um grande reconhecimento com um banco mais sustentável e que a gente usava vários códigos de marca e a gente falava que você sabe de cor, você sabe de cor qual é o banco que foi feito para você e não falava qual era e não expunha a marca. E a gente chamava esse filme de inconfundível, que foi exatamente o termo que você usou. Mas essa coerência, essa consistência, ela não se dá só em comunicação, em publicidade e propaganda. Eu acho que o que é importante deixar de mensagem para todo mundo que está ouvindo a gente é de que isso tem que fazer parte da cabeça e do coração dos executivos também. Isso tem que estar nas atitudes da organização. A mídia espontânea, a hora que você está falando sobre algum tema, você tem que estar trabalhando os valores, os pilares da marca. Você tem que ter estratégia para fazer com que isso esteja presente em tudo que você esteja fazendo. Em situações de crise como essa, eu imagino o War Room que não tenha hoje no banco tentando ouvir claramente quais são as necessidades das pessoas, como resolver os problemas delas e como o banco se insere como meio de solução para esses problemas. Então, eu acho que são essas atitudes que fazem a marca ser reconhecida como icônica, ser a marca mais valorizada do Brasil por tantos anos e eu, mesmo não estando presente, sou acionista do banco, continuo importante lá dentro do meu bolso a composição de ações do banco e eu continuo torcendo para que o banco continue mais acertando do que errando ao longo dessa história que foi o que ele fez até hoje. Ô, Chacon, a gente está aqui no Tip Insights, o nome dessa iniciativa. O que você pode dar de dica aí para todo mundo que está nos ouvindo? Tem muita gente nos ouvindo e é uma honra ter você dando um Tip Insights sobre gestão aqui de construção de marca. Eu acho, Ana, a gente está passando agora por um momento, eu vou fazer uma analogia que pode, a primeiro momento, a primeiro olhar, parecer até um pouco esdrúxula, que são aquelas resoluções de ano novo das pessoas. As pessoas têm uma capacidade de, no final do ano, parar para reavaliar um pouco do que aconteceu até então e reconstruir, redefinir qual é o caminho que ela quer a partir de então. Se ela vai fazer ou não é outra história, mas existe aquele momento de reflexão. eu acho que o momento que a gente está, ele está provocando nessas pessoas, esse mesmo momento de reflexão profundo, talvez mais profundo do que das resoluções de ano novo. Eu acho que a gente está num momento onde as pessoas estão com o lado do sentimento mais forte do que o lado da razão. Eu acho que as organizações que hoje tiverem competência para ouvir o seu público-alvo, ouvir as pessoas que ele quer resolver os problemas, entender quais são os problemas e atuar de uma maneira clara na solução desses problemas e comunicar isso de uma maneira clara e eficiente, não de uma maneira publicitária e vendedora. Quem vender agora vai perder muito espaço, mas quem entregar solução para o problema das pessoas vai sair diferente nessa situação, vai sair com o seu propósito fortalecido e vai fazer com que o seu significado esteja presente na cabeça e no coração de muita gente que acredita nas mesmas coisas que essa organização. Então, é um momento importante para trabalhar design de serviço, para trabalhar agora a busca da solução através de ouvir e prototipar e arrumar a solução para o problema das pessoas, mas de uma maneira rápida e eficiente. É um baita momento para isso acontecer. Muito bom. Vamos continuar? Pode, claro. A Patrícia Garrido está falando sobre a importância da consistência que a gente mencionou antes e conectando com marcas icônicas. Então, além do visual, como os comportamentos fazem as marcas icônicas. Então, hoje eu vejo marcas que se posicionam de maneira super diferenciada no digital, mas que não têm aderência e sustentação nos outros pontos de contato e menos ainda no propósito. Ou seja, é uma iconic fate. É, eu acho que o digital ele trouxe muito isso, porque ele ficou meio no superficial, então você acha que quem está no digital está presente você está sendo relevante. E não é verdade, né? O digital é só mais um canal. Se você não souber quem você é, você fica mais perdido até, né? Porque o digital te expõe de uma forma muito clara. A gente tem o maior cuidado da transformação digital ficar no nível tão superficial que você perde o que você precisa falar, qual é o seu papel no mundo, né? Essa reflexão de quem eu sou é perigoso, né? Senão você fica uma sub-celebrity sem realmente ter uma razão de existir. O erro que você cometia num canal físico e que era percebido, identificado por uma pessoa, quando você comete um equívoco de posicionamento, de atitude na mídia sociais, você tem um poder de multiplicação muito grande. Então, de fato, o poder de construção é grande, mas o poder de destruição também. Sim, com certeza. E aí, entrando aqui na última etapa do nosso framework de reflexão, a gente está nessa pandemia e existem questões isoladas, mas a gente também está no momento que o Chacon falou de impacto e transformação. E aí, a gente trouxe essas duas visões do mercado financeiro, de onde você construiu toda a sua história, toda a sua carreira de sucesso, e para onde você está indo também, Chacon, sua mudança pessoal do seu propósito para a educação. E aí, eu vou passar rapidamente aqui para depois a gente tirar o PPT e para a gente ouvir mais diretamente o Chacon. A gente está olhando aqui dois mundos específicos, muito o financeiro e a educação, que estão passando por momentos de grande transformação, como tudo está passando, olhando sobre a ótica do financeiro, ele tem reagido de diversas formas. As ações que constroem valor são aquelas que partem do código do negócio, não adianta também fazer coisas que não têm. Então, a doação do Itaú Uniban como um bilhão é uma coisa super reconhecida como uma ação importante e entender o seu propósito no ecossistema. A gente está vendo algumas questões aqui que a gente quer discutir com o Chacon, que primeiro é a visão de investimento mais sustentável vem para ficar. Essa questão do Environmental and Social Governance, que é uma coisa que lá o BlackRock, que a gente falou mais antes, ele fez essa... Fornecemos mais opções de investimentos sustentáveis e ele só faz se tiver realmente com essa tendência de estar ligado ao ESG. Então, isso é uma tendência que vai ficar. essa questão do mais zebra menos unicórnio, a gente passou dez anos falando só de unicórnios, unicórnios e esse crescimento exponencial enorme que são poucos que vão ter, são poucos unicórnios, são seres estranhos que não estão no ecossistema. Então, vem toda essa visão da zebra, que a zebra é diferenciada, mas ele pertence ao ecossistema da natureza e do planeta, ele não precisa ser único como o unicórnio precisa ser. Temos um modelo de negócio e agora parece que quanto dinheiro a gente pode botar num lugar que a gente não sabe qual vai ser o resultado. E esse último falso dilema é a economia ou o planeta. Chegou de fato a vez do capitalismo, o novo capitalismo? A gente está ouvindo tanto isso, a gente vai falar disso, vai passar por isso de uma forma diferente? Queria te ouvir um pouco sobre a época do... Olha, Ana, acho que a gente tem muita clareza quando a gente olha para os 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável da ONU, que o tema sustentabilidade no sentido mais amplo, não só no sentido meio ambiente, mas no sentido mais amplo. Econômico, social. Sem estar com ele no radar, sem você orientar os seus negócios e as suas atitudes pelos 17 ODSs, certamente você vai se deparar com alguma grande barreira para o seu negócio prosperar num futuro muito próximo. Então, eu acho que essa é uma luta em glória. Muita gente não acredita de fato que deveria investir tempo, dinheiro, recursos, enfim, isso, muitas organizações, mas eu acho que cada vez menos organizações estão pensando dessa forma e as grandes organizações globais ou não, as organizações mais representativas, elas têm isso no seu radar de uma maneira muito relevante. Eu acho isso absolutamente inevitável. quando a gente olha para o mercado, para os novos entrantes, para os concorrentes que a gente tem no mercado, o mercado financeiro ele está passando, passou por um baque muito grande nos últimos anos. Nós temos claramente uma postura do Banco Central buscando o aumento da competição para a redução do custo do relacionamento financeiro para as pessoas. Muitas dessas empresas conseguem construir uma imagem dissociada da imagem do mercado financeiro tradicional, o que dá para eles uma vantagem competitiva muito grande. Não só eles são novos, sem todos os custos de um legado, mas também eles não trazem o grande problema de carregar a pecha de ser um banco, que é algo que, por questões históricas de centenas de anos atrás, para quem leu o livro dos Médici, dá para entender o que eu quero dizer, que foi a disputa entre a igreja e os banqueiros e que no final os banqueiros viraram os pecadores e essa imagem é arrastada até os dias de hoje. Principalmente no cristianismo brasileiro. Perfeito, perfeito. A gente tem aqui no modelo excessivamente católico que é do Brasil uma dura penalização do mercado financeiro. Nos Estados Unidos isso não acontece, porque o modelo religioso enxerga a prosperidade de uma outra maneira. Mas na nossa sociedade é isso que acontece. Eles têm a vantagem competitiva da imagem, de não ser banco, e eles têm a vantagem competitiva do incentivo do regulador. Mas o que eu percebo nesses momentos de pandemia é de que na hora que as pessoas pensam em aonde ancorar o seu futuro, elas ainda olham para as empresas mais sólidas, as mais seguras e as que elas talvez valorizem um atributo que eu considero mais relevante hoje na relação entre pessoas e organizações, que é a confiança. quando você tem confiança numa relação com uma organização, é nela que você deposita os seus votos. A gente viu uma pesquisa, por exemplo, no mercado financeiro americano, onde as pessoas eram perguntadas se elas fariam a poupança dela e a aposentadoria, o pension fund dos americanos, numa Amazon. A relação de confiança dos americanos com a Amazon é tão grande que a propensão deles a botar o pension fund, o recurso que eles vão precisar no final da vida deles é muito grande. Mas quando você faz essa mesma pesquisa no Brasil e pergunta onde um brasileiro vai colocar o recurso dele para ele usar na sua aposentadoria, ainda ele responde os três, quatro grandes bancos brasileiros mais conhecidos e que ele enxerga onde ele tem a maior relação de confiança de que esses bancos vão estar lá se eu precisar. Talvez os novos sejam oportunos para ter uma relação agora, mas eu não sei se eles vão estar lá. Então, eu acho que há espaço para todo mundo, mas esse momento em que a gente está passando talvez provoque uma consolidação maior num futuro bastante próximo, não das grandes pegando pequenas porque o regulador não permite mais isso ou o Cádio ou o Banco Central não permitirão que grandes comprem pequenas, mas haverá eventualmente uma consolidação e haverá sim espaço para muita gente disputar a cabeça, o coração e o bolso dos brasileiros. Então, o crescimento exponencial não perdeu sua vez. todas as novas empresas, os novos entrantes olham para crescimento de base de clientes como o fator mais importante do seu negócio e não o resultado de curto prazo. E a capacidade que essas empresas vão ter de explorar resultado com essa base no futuro é a crença que os investidores têm para fazer os investimentos que eles fazem hoje e vão continuar fazendo ainda por um bom tempo. Agora, o mais interessante é o terceiro ponto, economia versus planeta. É um falso dilema? Chegou a vez do novo capitalismo? O mundo foi, de fato, orientado, até hoje, do ponto de vista do capitalismo, por crescimento sustentável de todos os negócios. Eu vendo mais, eu tenho que vender mais, eu tenho que gerar mais emprego, gerando mais emprego eu gero mais renda, gerando mais renda eu gero mais consumo, gerando mais consumo, eu aumento minha produção e isso gera uma escala de crescimento sem fim. eu acho que existe um falso dilema entre economia e planeta, mas eu acho que sim chegou a vez de avaliar a questão do capitalismo, do crescimento constante e não necessariamente sustentável. Então, eu acho que é esse o tema que vai estar na mesa dos principais executivos do Brasil e do mundo daqui para frente com bastante prioridade. e a gente não sabe o que virá, vamos ver como é essa nova educação. Eu não arriscaria aqui fazer algum desenho porque realmente seria muita ingenuidade. Aí a gente vai falar de educação, vou explicar um pouco, só vou acabar aqui o PPT porque aí eu vou deixar o Chacon na tela. A gente está falando de uma grande transformação também, a educação vem para realmente mudar, a gente está vendo iniciativas muito interessantes, a Estácio Eleva, por exemplo, criando uma plataforma gratuita para as redes públicas para fazer o Enem, a gente tem o free learning aqui, todas as universidades americanas abrindo, brasileiras também, a gente tem empresas como a Flávia Castel oferecendo cursos gratuitos e coisas, então é um momento muito interessante também e aqui tem três perguntas. A educação que vinha caducando agora já foi, aquelas aulas intermináveis que os alunos não aguentam ficar mais três horas ali na frente de um professor. A tecnologia é a nova realidade para os educadores, então a tecnologia vem com tudo porque todo mundo agora, o planeta inteiro está em casa e qual é a maneira, a melhor maneira de a gente preparar para esse futuro ter incerto, sabendo que as novas gerações daqui a dez anos não vão trabalhar na mesma formação que a gente tem hoje. Então vão ser novas profissões que a gente tem pela frente. Perfeito, perfeito. Olha, Ana, educação para mim, na minha leitura, na minha singela leitura, eu diria o seguinte, educação talvez seja o fator de maior impacto e transformação numa sociedade. nós temos um país hoje com mais de 200 milhões de habitantes, onde a população economicamente ativa, vou cometer a levandade de provavelmente errar feio o número porque a oscilação disso é enorme, mas está na casa de 120 milhões de pessoas, 50 e poucos por cento da população total, mas a gente tem aí um volume de desempregados que bateu no passado 14% e já estão estimando que pode bater 25% nesse período de pandemia. A gente não sabe o que vai acontecer na economia. A única coisa que eu posso assegurar na minha leitura, na minha simples leitura, é que se nós olharmos para a geração que está hoje nas escolas e melhorar a forma como essas crianças estão sendo educadas, prepará-las para que elas tenham uma relação com tecnologia diferente da que as pessoas têm, deixar de ser um simples usuário e passar a ser alguém que constrói e pensa usando a tecnologia como instrumento para isso, nós podemos ter uma sociedade diferente no futuro muito próximo. Você sabe, a gente estava falando um pouco antes de abrir a tela para todo mundo... Eu até não falei essa transição de por que a gente está falando de educação com você. Eu acho que vale a pena você fazer essa... Por que o Chacon está falando de educação? Porque ele fez uma transição muito em visão do propósito. Chacon, fala um pouco por que a gente chegou à educação. Assim que eu saí do banco, faz um ano, um grande amigo meu que tem uma faculdade de tecnologia que era a Bandeirantes, a faculdade de Bandeirantes, que ele comprou do Colégio Bandeirantes como faculdade e construiu uma faculdade de tecnologia chamada Bandtech. Ele falou... Ele estava estimulado a que eu me juntasse a ele para a gente atuar no segmento de educação, mas não como faculdade, algo que gerasse um impacto muito maior. O que a gente descobriu foi uma plataforma portuguesa que nós criamos numa sociedade, chama Ubu. essa plataforma é uma plataforma para educar crianças de 6 a 13, 14 anos, portanto, o ensino fundamental 1 e fundamental 2 no Brasil, para que elas entendam o que é tecnologia e construam, desde o momento da alfabetização até o momento que eles vão se preparar para ir para o ensino médio, construam a lógica de programação. Obviamente, é algo que começa... A plataforma é toda Minecraft-like, a gente diz, aquele joguinho Minecraft, que é toda pixelada, é uma coisa simples e super intuitiva e que permite que as crianças tenham uma conexão imediata e associem jogos e coisas de entretenimento de uma maneira bem lúdica com o que está por trás daquilo e como eles constroem aquele jogo através de blocos no primeiro momento até chegar em linhas de comando lá perto do ensino médio já preparando essa criança para que ela possa ter uma opção diferente das que as pessoas têm hoje. Quando a gente observa a maior parte das pessoas hoje, quando chega no ensino médio, na transição para o ensino superior, para os poucos que têm essa felicidade de ir para o ensino superior, ainda há uma preponderância na escolha das matérias mais tradicionais, direito, as engenharias tradicionais, as faculdades mais orientadas à tecnologia têm pouca adesão ou escolha ainda por conta da ignorância do tema ou a ignorância, perdão, a força da palavra, no desconhecimento do tema por parte desses adolescentes que estão fazendo essa opção. Então, por conta disso, nós fundamos uma startup que chama Tech for Kids by Ubo. Ubo é a plataforma portuguesa. Ela está sendo totalmente adaptada para o Brasil e ela já tem um piloto em Salvador com 5 mil crianças. Para as escolas públicas, não é, Chacon? Só para a escola pública. A gente está levando isso para a Secretaria de Educação porque a gente quer massificar isso de fato. O piloto de 5 mil crianças foi um acordo que a gente fez com a Prefeitura de Salvador, mas fomos muito bem recebidos por eles e a gente aprendeu o impacto que a gente causa nos professores. Quando a gente treina, capacita eles para eles ministrarem as aulas, é uma coisa absurda de transformadora. Só botar os professores nesse loop da tecnologia. É uma coisa inacreditável. Eles choraram. Quando você pergunta, escuta, alguém aqui sabe que é um algoritmo e você vê que 100% da sala fica quieta, ninguém levanta a mão e aí você explica escuta o algoritmo. Vem cá, o que você pode fazer para mim se eu pedir para você acender a luz? Ele falou, vou lá e aperto o botão. Eu falei, não. Você vai levantar da sua cadeira, você vai dar cinco passos para a esquerda, dois para a direita, você vai chegar no interruptor, você vai ligar o interruptor. Isso é um algoritmo. O cara, nossa, nunca ninguém me explicou que isso é um algoritmo. Então, a hora que você começa a criar essas conexões nas pessoas mais relevantes, que são os educadores e o que eles podem causar nos educados, nos educandos, eu acho que a gente tem uma oportunidade de transformação muito grande e aí é onde estou dedicando boa parte do meu tempo, por isso que o tema apareceu com relevância aqui na mesa. Muito bom. Temos perguntas aqui que a gente já está nos nossos dez minutos finais. Olá, Laís. Você está em mute, Laís. Está aí nesse clichê do Zoom, está no muro. A primeira pergunta, vocês acham que esse impacto da Carol Fratini, vocês acham que esse impacto que a pandemia gerou na educação vai perdurar no mundo pós-Covid ou a nossa cultura ainda não está preparada para essa mudança? A notícia da Ana já deu uma pista, mas ela poderia... Eu acho que nós não estamos preparados para isso. Eu acho que as escolas de ensino superior estão mais ágeis em construir metodologia de ensino e de mensuração de resultado de ensino com provas, testes e coisa do tipo à distância. Eu acho que isso veio para ficar, mas isso não é uma amostra representativa do nosso país. A amostra representativa vai ser a hora que isso chegar no ensino público, ensino fundamental e o ensino médio brasileiro. Mas eu acho que há uma propensão grande do governo a entender como ele deve lidar com o aprendizado que ele teve nesse momento e uma mudança importante de grade curricular e de metodologia de ensino. E a gente acredita que com a nossa metodologia e com outras que outras pessoas estão oferecendo para o governo, de que a gente tenha, sim, a oportunidade de causar um impacto maior, não de curto prazo. Legal. Uma pergunta agora do Thiago Sereno sobre construção de valor. Então, como contrabalançar a necessidade de agilidade, que às vezes é excessiva, versus a construção de valor de longo prazo? Olha, a Ana é a minha professora desse tema, mas eu diria o seguinte, hoje você tem metodologia de trabalho nas organizações usando células ágeis, método ágil, usando todo tipo de metodologia que permite a empresa agir de uma maneira muito rápida e inteligente e eficiente. Ao longo desse meu último ano fora do banco, eu fui procurado por muitas organizações que falavam, não, eu já estou aqui totalmente digital, vou ter uma célula ágil, eu falei, tá, tudo bem, mas como é que você está priorizando os problemas que você está colocando dentro dessa célula para serem resolvidos? Ah, eu estou olhando para a minha tecnologia, para as minhas restrições, para os meus processos, não, então, ele não está olhando para as pessoas. Se ele não está olhando para as pessoas, ele não está atual, ele não está inserido no novo universo onde as organizações que talvez mais crescem, mais causem impacto nas pessoas estão, né, o cara que desenvolveu o Uber, ele de fato resolveu o problema das pessoas de uma maneira que ele causou um impacto tão grande, né, então, eu acho que dá para você fazer as duas coisas simultaneamente, tanto trabalhando com metodologia correta de células ágeis, trazendo o design de serviço para dentro das organizações, sem deixar de ter uma atitude coerente com os valores que você quer construir da sua marca. Essas coisas, elas não estão dissociadas, elas podem trabalhar perfeitamente. O contrário, né, Chacon? Exatamente, não dá nem para dissociar. É, é que nem aquele que eu falo, aquele profissional que está sempre correndo, está sempre correndo, mas não sabe nem onde quer chegar, nunca se fez essa pergunta, né? Então, não é sair correndo, é primeiro botar a rota e botar o teu objetivo, depois você... Perfeito. Então, acho que tem essa questão, tem muita gente correndo, mas não está ágil de verdade, porque você perde muito tempo, né? Verdade. Não é pressa, né? Agilidade não é pressa. É, agilidade não é pressa. Exato, exatamente isso. Chacon, o Flávio Silva, que trabalhou com você, inclusive, mandou que você usava uma expressão locomotiva para caracterizar nossas atitudes na empresa. O que é ser locomotiva no mundo pós-pandemia? Primeiro que é ser locomotiva, porque a gente não sabe esses bastidores. Não, eu dizia o seguinte, eu usava muito esse termo e, Flávio, prazerzaço, pena que eu não estou te enxergando aqui para te abraçar virtualmente, amigo. Mas eu usava muito esse termo porque nós estávamos fazendo, construindo o propósito da organização. Era uma época onde nós estávamos lendo toda a literatura dos acionistas, as atitudes deles ao longo das vidas deles para a gente construir o nosso propósito, né? E eu dizia para toda a estrutura que impactava a cultura organizacional, endomarketing, o marketing, toda a estrutura de comunicação corporativa, de que a gente tinha que ser locomotiva e não vagão para isso. Porque se nós não puxássemos essa fila e mostrássemos para todo mundo que é possível trabalhar propósito olhando sem abrir mão do lucro, não eram as pessoas que estavam acostumadas a trabalhar com o lado mais racional do cérebro que fariam. Não há nada errado numa empresa trabalhar atributos racionais, absolutamente perfeito, mas alguém precisa puxar a linha dos atributos emocionais e buscar o equilíbrio que a organização precisa para construir sua imagem, sua reputação junto às pessoas que acreditam nas mesmas coisas que ela. Então, era esse o termo que eu utilizava. E eu acho que, assim, ser locomotiva agora é complicado. Eu acho que a Ana foi muito feliz num dos charts da apresentação dela quando ela coloca que PAN é coletivo, né? Eu acho que nós estamos num momento onde a sociedade ela não pode buscar um líder que tenha uma solução de um tiro só. A gente conhece essa história no Brasil e a gente sabe que essa bala de prata ela não existe. A gente está num momento de cooperação, de trabalhar de uma maneira coordenada, de respeitar a liderança de quem conhece mais sobre os temas e aguardar o melhor momento para que a gente tenha não só medicação para atuar no problema, mas depois uma vacina para evitar que ele seja tão exponencial como ele tem se demonstrado. Eu acho que não dá nesse momento para pedir para alguém ser locomotiva, né? É um momento de um trabalho coletivo e de respeito ao mundo. Ana, uma pergunta para você. A Fabi Saad está perguntando se é mais difícil construir valor pensando nas três ondas para empresas B2B. Não, acho que não. Acho que a gente não faz muita distinção entre três premissas, B2B ou B2C, porque a gente vê todos os stakeholders, na verdade, a empresa B2C tem um stakeholder a mais que é o cliente, que é super importante, obviamente, mas as empresas B2B têm muitos stakeholders fundamentais, começando com os colaboradores, stakeholders como investidores e a cadeia toda, o ecossistema todo. Então, a gente não vê muita diferença. Assim também como empresas grandes e pequenas. Isso tudo que a gente aplica, a gente acha e acredita que você pode fazer independente do tamanho e independente se a tua empresa é B2B ou B2C. Caíram um pouco essas barreiras, sabe? Do B2B ou B2C. A gente está vendo empresas que estão falando com a gente que vem de tantas frentes. E por trás das paredes das empresas tem pessoas, as empresas não são paredes, as empresas são pessoas, pessoas que acreditam em alguma coisa e que é esse significado que vai fazer a diferença na decisão dela. Tem crenças, né? É isso. E aí, uma última pergunta. Eu vou juntar a pergunta do Igor Toledo com a da Neili. Ana Neili e a Neili de Fortaleza estão aqui. Oh, Neili, que sucesso! A gente vai te responder. Depois a gente vai contar a história da Neili. A gente está aqui em alta com ela. Boa, então a primeira pergunta é se as marcas, se vocês acham, vocês dois, que as marcas brasileiras são atentas para esse momento histórico no sentido de refletir como elas querem ser lembradas e como elas atravessaram esse momento. E a Neili quer saber como comunicar as três ondas e o propósito sem parecer falso ou aproveitador, oportunista. Fala, Chacol. Não, você primeiro, imagina. Olha, veja, eu acho que sim, eu vejo uma preocupação autêntica das marcas brasileiras de se posicionar. Não estou julgando se estão fazendo o melhor que elas podem fazer ou não, mas eu acho que elas estão buscando soluções diante do problema. Então, eu respeito muito as decisões que elas estão tomando. O fato de eu respeitar, de novo, não significa que eu concorde com tudo, mas eu tenho visto muita coisa boa acontecendo. A segunda parte da pergunta, Laís, qual foi? Perdão? A segunda parte é como comunicar as três ondas sem parecer oportunista ou falsa, qualquer coisa do tipo. Eu acho que eu falei um pouco já sobre isso. Eu acho que você tem que ser verdadeiro 100% do tempo, você tem que ser coerente 100% do tempo, você tem que ser verdadeiro com seus colaboradores, seus colaboradores tem que ser verdadeiro com seus clientes. E precisa haver um equilíbrio entre isso tudo. Se o seu propósito não for verdadeiro, você pode fazer um baita de um produto, você pode ter o melhor processo, mas em algum momento a gente sempre vai esbarrar e falar putz, mas por que aquele negócio não decola? a gente usa, vê muito quando a gente fala de propósito o exemplo do Mac, é impressionante como a Apple consegue fazer com que as pessoas paguem mais caro por um computador, que todo mundo constrói computador, todo mundo tem processos eficientes, mas a gente paga um pouco mais caro, as pessoas pagam um pouco mais caro para ter um equipamento da Apple, porque se concordam, acreditam, tem crenças parecidas com a daquela empresa, entende que ela é inovadora, entende que ela rompeu barreiras e mantém esse respeito nesse relacionamento ao longo do tempo, a Apple não trai essa relação de inovação e tudo mais, por mais que ela tenha algumas atitudes que irritam um ou outro usuário. Ela não é boazinha, mas ela tem a visão do mundo dela, eu sou firme, sei que sou mais caro, mas eu sou isso e as pessoas gostam disso e vão lá e compram o produto dela, então você tem que ter coerência entre o que você faz, como você faz e por que você faz. Se você tiver um equilíbrio nisso e consistência no que você faz, você vai adiante. Precisamos tanto pensar nos valores e pensar em quem nós somos, enquanto sociedade coletiva também, então está em um ótimo momento. A gente quer aqui fazer um check-out final, que já são sete e dois, a gente, infelizmente, passa rápido, porque o dia a gente... É verdade, muito rápido. Muito rápido. Laís vai subir aí, é um check-out final, se você volte o share para mostrar o endereço do mente. Então eu que volto. Aí é a mesma dinâmica dos outros, é um link do mente e o que a gente quer perguntar para as pessoas é como o Chapão falou, que nem ano novo que a gente para para pensar as coisas que a gente quer deixar para trás, as coisas que a gente quer levar com a gente, a gente quer fazer essa reflexão individual, mas que a gente vai compartilhar o resultado coletivo do que cada um de nós quer perder, ou seja, quer deixar para trás, o que a gente quer ganhar com essa crise, com essa experiência e levar com a gente daqui para frente. Porque tem que fazer a reflexão, porque senão não fica, a gente fica só atordoado. Então essa reflexão é importante da gente escrever. Concordo. Tem esse livro que quem escreve as metas chega muito mais longe de quem não escreve e quem não pensa. É verdade. É muito importante você escrever as metas. Enquanto as pessoas estão falando, vou dar um dado aqui que eu achei muito interessante. É que quem tem faculdade no Brasil ganha 250% a mais de salário de quem não tem faculdade, segundo grau, só tem segundo grau no Brasil. Nos Estados Unidos é 75% a mais. O Brasil é 250% a mais, então faculdade vale a pena, educação é importante, é o que vai, de fato, trazer a gente a um outro patamar. Mas você vê como, em teoria, a concentração de renda vai continuar cada vez mais acentuada. Só pela educação que sai. Pouca gente faz faculdade, então diga lá, Laís. Saiu o resultado? Sim, o James vai projetar o resultado. Vou aproveitar esse segundinho aqui que a gente teve, que o Claudio Amaguchi está aqui também nos assistindo, dando para a gente. Olá, meu querido amigo. Eu amo esse meu amigo Claudio Amaguchi, viu? Eu tenho uma dívida com ele de um período que eu não pude retornar algumas ligações, mas é uma dívida de coração minha que amo o Claudio Amaguchi. Nosso cliente atual, muito feliz de estar você aqui, Claudio. Muito bom. Vamos ver o que a gente quer. Então, deixa para trás. As pessoas estão respondendo ali, então a Nudim vai mexer. Ansiedade, medo, de segurança, burocracias, consumismo, quilos, vai dar. E o que a gente quer levar com a gente? Ah, legal. Muito legal. A habilidade, empatia. E aí, para quem está acompanhando a série de aulas, a gente vai fazer uma nuvem zona gigante com o resultado de todos os nossos encontros. A gente precisa encerrar mesmo, porque a gente gosta, tenta muito ser pontual. Exato. Para o bem, para começar e para acabar. Para começar e para acabar. O nosso próximo encontro é na terça-feira que vem com o Duda Serotsky. Espero que todos possam participar. Amigasso, parceiro. Muito obrigada. Já dá para ver aqui pelos comentários que foi um sucesso. Você é um sucesso de entrevistado. E a Ana também. Muito obrigada, Sacola. Obrigado, Ana. Obrigado, Laís. Obrigado a todo mundo. Eu sinto a energia daqui de todo mundo. É uma gratidão incrível a todos vocês. Obrigado, gente. Muito obrigada pela sua participação. Fique bem. Todos nós. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada pela participação de todo mundo, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. E aí? Estamos só nós agora? Estamos.